Boa noite para você que está nos escutando, nos assistindo em casa. Vamos para mais uma aula de bate-papo. As melhores aulas têm sido aquelas que não têm uma programação e que surgem em função da própria necessidade das pessoas que estão na sala. Caso você não saiba, aqui nesta sala nós reunimos cerca de 70, quase todos os instrutores e alguns alunos convidados especiais. E geralmente as dúvidas surgem justamente entre os instrutores, porque eles são mais solicitados até mesmo com perguntas de dezenas de alunos. E este é o momento de tirar essas dúvidas. Em primeiro lugar, vou pedir ao nosso cameraman Daniel Borges Gaúcho para mostrar a sala que está com pintura nova e aproveitar para fazer um agradecimento aos gurusevins, que são os instrutores Rômulo, de Fortaleza, Elton, de Florianópolis, o próprio Gaúcho, que está aí atrás da câmera, aqui de São Paulo, e o Federico, que também é aqui de São Paulo, que é um portenho paulistano, que é do nosso querido office. Esses quatro instrutores passaram aqui o fim de semana se divertindo muito. Mas o resultado aí está. Realmente estamos com uma sala bonita, chique, elegante e devemos isso a eles. Não só a diretora da escola, não só a equipe, não só o de Rose, mas todos nós devemos a eles um voto de agradecimento. E agora quem veio de mais longe? Eu acho que é o Rômulo mesmo, viu? Então, aí tem o Jojó também, mas o Rômulo veio de mais longe, né? O Jorge Marengo, presidente da Federação do Estado de Santa Catarina, está aqui conosco. Mostra lá, Gaúcho. E a professora Nina de Holanda, presidente da Federação do Estado de São Paulo, que está na casa, entrou, mas como ela vem sempre com um filhote, ela deve ter dado uma saída para atender àquele pingo de gente chamado Bindo. Então, Rômulo, você tem algum assunto que gostaria de abordar? Sim. Mestre, você poderia falar um pouco sobre a importância do networking, dos contatos que nós fazemos na sociedade como um todo, para a nossa profissão de empreendedor? Qual a importância disso? Como nós devemos cuidar disso na nossa profissão de empreendedor? Sim. Eu falo depois que desligarem a câmera. Não vou entregar o ouro para o bandido, né? Então, depois nós falamos. Não podemos nunca nos esquecer de que os assuntos abordados aqui estão sendo pulverizados por dezenas de milhares de espectadores pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Então, eu vou abordar o assunto da vez passada, porque depois que terminou a aula eu pensei, mas não era aquilo que eu queria dizer, era uma outra coisa. Então, vou abordar novamente. Gente, quando... Então, aqui está o ser humano, né? Você. Quando há uma energia emocional muito grande, essa energia pode estourar para dentro ou para fora. Então, o que faltou foi esse pequeno detalhe. Se ela estourar para dentro, poderá produzir uma série de sintomas, às vezes até doenças mesmo, ou do corpo, ou do psiquismo. Quando você manda essa energia para fora, não vai prejudicar o indivíduo físico ou psiquicamente, mas é uma energia, ela não se dispersa, ela não some simplesmente. Se você manda essa energia para fora, ela vai ter um ônus social. Então, vamos dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa que você precisava dizer umas verdades. ou simplesmente até dar um soco em alguém. Você mandou essa energia para fora. Ufa! Esvaziou aquela energia. Tá, mas agora tem um ônus aqui. Não é só o ônus de perder a amizade. É o ônus do seu nome, da sua imagem, da sua reputação. É o ônus talvez de um inconveniente futuro que venha a ser produzido por essa incivilidade. É o ônus que pode aparecer na forma de um processo até. Então, nós precisamos pesar muito bem se vale a pena jogar essa energia para fora e desabafar e pronto, falei. Ou é melhor guardar essa energia, jogá-la para dentro. Ah, bom, mas agora vai dar problemas ou no corpo ou no psiquismo. De fato, se você tiver uma fragilidade no corpo, é aqui que vai estourar. A sua fragilidade é nos rins, é no fígado, é no estômago. Quanta gente, depois de ter que engolir sapos, fica com dor de estômago, não é para menos. E outros têm palpitação, têm pressão alta, tem gente que chega a ter um ataque cardíaco. A coisa descarregou para o corpo. Outros têm um corpo bem saudável, resistente, blindado. Aí, para o corpo não sai. Aqui está fechado. Então, por onde é que vai sair? Sai por cima. E aí a pessoa desenvolve neuroses, psicopatias, paranoias, alguma coisa. Vai ter que sair por algum lugar lá em cima. Vai estourar em alguma coisa. Mas, então, não tem solução. Se eu jogo para fora, eu faço, eu cometo ações incivilizadas, antissociais, com consequências funestas para a minha imagem, para a nossa imagem e até outras consequências maiores e piores a médio e a longo prazo. E a curto também. Se eu jogo para dentro, eu vou estourar algum problema ou no corpo ou no psiquismo. Então, qual é a solução? A solução é agarrar isso tudo e mandar toda essa energia se transformar em trabalho. Trabalho no sentido amplo do termo. Portanto, pode ser trabalho profissional, pode ser arte. Isso eu citei muito uma passada. Música, poesia, escultura, pintura, pode ser através de esporte. Você está com uma energia que esse negócio não vai fazer bem para a sua cabeça ou para o corpo. vai correr um pouco. Vai correr, vai bicicletar, vai fazer qualquer coisa. Mas vai jogar essa energia fisicamente para o lado de fora ou vai fazer amor que é a maior de todas as terapias para o corpo e para o psiquismo. E bota alguns etc. aqui. Pronto. Era isso que eu queria dizer na vez passada e depois a gente conversando, conversando o assunto se dispersou. Como nós isso aqui não é uma aula formal e nós não temos nem um gráfico para isso o gráfico foi sendo improvisado aqui na hora então na vez passada acabou que não saiu. Também Bava de Ananda faz isso comigo de vez em quando. vocês foram convidados para a entrega desta medalha e alguns aceitaram o convite. Quem foi lá comigo? Só o Rômulo e o Gaúcho. Quem falou aí? Oh, oh! Falou muito bem porque eu lancei o convite duas aulas atrás e vocês perderam. Dá lá o microfone para o Rômulo para ele contar alguma coisa sobre isso. Ele disse que queria falar sobre o evento sobre a solenidade depois o Gaúcho também podia falar porque é sempre bom nós ouvirmos o depoimento de mais de uma pessoa sobre o que que aconteceu o que foi que você viu. É, foi um evento muito bonito mas... Fale mais alto, querido que aqui na frente ninguém escuta esse microfone ele não amplifica ele só transmite. foi um evento muito bonito mas o que mais chama a atenção é porque quando nós vamos com o mestre para um evento como esse nós vemos o tamanho a expansão que a obra que a obra do mestre que a nossa obra está tendo. É uma coisa que quando vemos em foto não é como nós vemos ao vivo. O contato com autoridades com autoridades locais e a maneira como eles se referem ao mestre é uma maneira muito respeitosa e muito de consideração. E além disso é bonito você ver no caso era uma condecoração militar então tem toda uma questão do ritual enfim do rito que se coloca lá que é muito bonito que evoca coisas bem interessantes. Então é bacana para que todos vejam realmente o espectro que a nossa obra está tomando que é uma coisa que quando você vê em fotos em quadros você realmente não tem muita noção. Passa aí para o Gaúcho. E agora? Bom, também estive em duas cerimônias tanto a que teve no quartel da polícia do exército e depois outra na câmara municipal e realmente o pessoal tem um apreço muito grande pelo mestre pelo nosso trabalho e é impressionante ver como a gente é conhecido é respeitado dá um orgulho muito grande saber que a gente está numa carreira numa profissão que ela é muito expandida e é importante que a gente vá para sentir isso sentir na pele porque mexe com a gente a gente vê que a nossa profissão é relevante são muitas entidades que valorizam isso reconhecem e lógico o mestre vai lá receber as comendas ele é como se fosse o nosso garoto propaganda é evidentemente o resultado do trabalho dele mas também o resultado do nosso trabalho então a gente está recebendo um reconhecimento então sempre que tiver oportunidade eu convoco que todos participem porque é é o resultado também do trabalho de vocês muito bem obrigado olha leva esse diploma lá para ele mostrar para o pessoal em casa e leva a medalha também para que eles vejam mais perto esta medalha foi recebida no dia 19 que foi o dia do exército numa solenidade que comemorou essa data no mesmo dia e na mesma hora nós tínhamos um outro evento aliás não essa não foi a do dia do exército essa foi num outro um outro evento confundi porque eu fui nos dois e saindo desse evento que conferiu essa essa medalha nós ainda fomos seguimos para um outro evento ao qual nós tínhamos sido convidados lá na Câmara e no dia seguinte foi até muito bom ter ido lá na correria agora eu vou passar para que vocês vejam de perto e o diplominha também e foi muito bom ter ido à Câmara Municipal nesse dia porque me informaram lá me disseram amanhã você vem né Eder Rosi eu disse não o que tem amanhã amanhã você vai receber uma medalha aqui eu não sabia e fui no dia seguinte e no dia seguinte recebi mais uma mas eu não trouxe para mostrar as duas obrigado no mesmo dia porque vamos deixar para que vocês vejam a outra na próxima aula vamos passar o microfone para o professor Jorge Marengo para que ele sugira algum assunto que sinta que é do interesse dos que estão lá em casa daqueles que não tem oportunidade de estar muito em contato conosco em primeiro lugar é um grande prazer estar aqui mais uma vez é muito bacana poder participar dessa aula com tanta gente bonita com essa vibração tão gostosa que é estar em Sampa nessa nesta unidade que é o epicentro que transforma o mundo através da presença do nosso mestre mas mestre a minha pergunta seria com relação a pergunta é quando surgiu a ideia do púdia efetivo e qual é em essência o seu objetivo porque eu acabo ouvindo tantas coisas diferentes na hora da solicitação da orientação que eu acho que precisaria uma reorientação então vamos lá realmente isso é importante eu queria que alguém da equipe trouxesse o livro do Jóris porque eu acho que todo mundo conhece mas se alguém não conhecer vai ficar conhecendo agora e a questão levantada pelo Jóris é muito importante realmente porque nós achamos que todo mundo aqui já sabe tudo tá aqui a maioria de instrutores mas e em casa e quem está nos acessando pela primeira vez que raio é isso de púdia efetivo o ideal seria dar uma aula sobre púdia mas como já tem várias aulas sobre púdia gravadas e arquivadas aí no nosso site quem quiser saber é só ir lá e baixar é isso né Cambria e Fede é isso mesmo basta tá tudo lá continua lá então deve ter umas 100 aulas uns 100 vídeos todos para acesso gratuito não tem nenhum custo e os assuntos os mais variados mas dentro do assunto púdia há uma subdivisão há um pequeno tópico que é o púdia efetivo ou como nós chamamos ação efetiva eu vou mostrar o livro depois volto ao assunto retinsk retinsk eba obrigado gente eu achava que o tratado era o livro mas olha isto ele não só tem muitas páginas como ele é grande tem muito material aqui dentro e este livro o Jojó me disse que ia fazê-lo e eu fiquei ansioso para publicá-lo imediatamente e ele se chama 50 aulas práticas do yoga antigo ou seja qualquer pessoa iniciante ou instrutor agarra isto aqui e usa estas aulas são aulas prontas montadinhas com mais uma porção de instruções espetaculares num espectro muito amplo e quando o Jojó me disse que ia fazer este livro aliás que o livro estava pronto e foi para revisão eu queria até comentar este fato para que você não pense que é com você a dificuldade o Jojó disse eu queria lançar isso no próximo festival de Florianópolis e ele disse mas o próximo é daqui a quantos meses daqui a seis meses ele disse olha só se for daqui a seis anos porque um livro deste porte leva muito tempo sendo burilado polido há muito detalhezinho eu errei não levou seis anos não é Jojó levou dez anos depois de pronto o livro foram dez anos de polimento dez anos de revisão sendo burilado por dezenas de colegas nossos não fui só eu vários colegas leram e emitiram opinião fizeram perguntas é como o tratado que eu sempre digo que o tratado é um livro escrito a oitocentas mãos porque todo mundo deu pitaco ali os que podiam dá-lo e contribuíram com alguma coisa mesmo que a contribuição fosse uma pergunta fosse uma questão e com isso os nossos livros ficam realmente muito bons e depois de todo esse trabalho eu tenho que tirar o chapéu para o Jóres porque isto aqui é uma obra de arte e com um conteúdo que qualquer professor ou aluno leitor curioso erudito de yoga de qualquer tipo de yoga de qualquer país do mundo ao ler este livro ele cai de joelhos porque realmente tem muito material novo novo porque as pessoas não conhecem mas não que seja novo intrinsecamente é tudo material clássico pré clássico é tudo coisa antiga coisa que está no acervo do yoga da Índia e eu fico fascinado cada vez que eu abro este livro ele é uma homenagem ele é um púdia aos mestres ancestrais realmente é um trabalho espetacular Jó Jó muito obrigado eu quero que todo mundo leia estude e dê este livro de presente agora vamos falar continuar o assunto o púdia efetivo o que é o púdia efetivo quem levantou essa lebre foi o professor Charles Marcial o Charles um dia estava dando uma aula e era uma aula se não me engano de mentalização depois o Charles me corrige se eu estiver enganado porque quem conta um conto sempre distorce um ponto e aí o Charles diante da turma disse vamos fazer um exercício vamos fazer um exercício de levitação deste objeto e colocou um objeto na frente da turma e vamos todos mentalizar é a força de muita gente vamos fazê-lo levitar então concentre-se vocês também podem participar vocês que estão aqui imagine a energia de setecentos de setenta mas que valem por setecentos instrutores vamos levitar isso aqui mentalize olha já está tremendo até mentalize mentalize visualize o que está acontecendo não levitou e aí o Charles explicou porque ele disse gente vocês todos estão mentalizando mas o que que faltou ação ação efetiva faltou que alguém levantasse o objeto o pudi efetivo é isso e num dado momento nós percebemos que não era só nas mentalizações mas também nos pudias que estava ocorrendo isso quando você mentaliza você cria o arquétipo então aquele aquela ação ou aquela coisa passa a existir no momento em que você mentaliza existe passa a existir no plano mental não podemos dizer que não existe existe no plano mental agora é uma questão de cristalizar essa mentalização transformar aquilo em matéria é aí que muitas vezes nós pecamos é como a pessoa que faz lá a sua a sua oração e pede para conseguir um bom emprego pede para passar na prova da faculdade dá pede para passar na faculdade mas não estuda então milagres existem mas não são tão frequentes assim na nossa mentalização muitas vezes nós só projetamos criamos o arquétipo mas depois não damos continuidade quando nós visualizamos alguma coisa criamos no plano mental a realização dessa coisa é muito fácil ela já está construída o modelo já está lá o plano já está lá o template já está lá agora só falta você fazer mas é preciso que faça e muitas vezes a pessoa se dá por satisfeita já mentalizei não preciso fazer mais nada então como era o púdia ao preceptor algum tempo atrás era assim vamos desejar vamos mentalizar muita saúde tal muita vitalidade para que esse cara viva muito e possa ter saúde para poder continuar estudando se aperfeiçoando não sei o que tá terminou o púdia e aí você já leu o meu contrato você já fez a minha revisão do meu livro você já terminou aquela carta que eu pedi você já fez não sei o que então não havia uma coerência entre a mentalização de longevidade saúde vitalidade e a ação efetiva outro exemplo a pessoa mentaliza que a sua carreira a sua profissão vai ter sucesso vai ter bons resultados mas ele não comparece aos eventos de aprimoramento profissional que são o nosso o derrose pró estratégico e o pró tático e mais o empreender que são três eventos realizados por vocês não sou eu que realiza a instituição hoje felizmente já de uns bons anos talvez de uns dez anos para cá a instituição não realiza coisa alguma quem realiza são vocês é um um presidente de federação que resolve realizar alguma coisa como um festival por exemplo é o conselho que resolve realizar alguma coisa como uma aula aberta para todos os alunos em comemoração ao dia do yoga ou é o o colegiado que realiza o colegiado de presidentes de federação que realiza alguma coisa ou é um diretor que promove um curso ou mesmo um instrutor que pede autorização ao seu diretor e realiza algum evento alguma coisa a instituição em si não realiza nada não precisa mais há 40 anos sim éramos nós que realizávamos e convidávamos os instrutores hoje não hoje são os instrutores que realizam e nós somos convidados mas o púdia efetivo é a realização de fato de alguma coisa então você mentaliza vamos realizar um evento assim assim um curso o que seja é preciso que você depois ponha mãos na massa e faça a coisa acontecer é preciso trabalhar outra coisa também do púdia efetivo é quando você mentaliza vou crescer como profissional tá mentalizado está para realizar isso agora é um um clique mas e aí o que você fez em seguida é preciso fazer cursos é preciso ler livros é preciso revalidar-se todos os anos é preciso cumprir todos aqueles compromissos que fazem parte de qualquer profissão nós temos um problema tínhamos um problema hoje felizmente já não temos mais ou seja não é que não tenhamos mas está desaparecendo já está quase desaparecido na época em que nós trabalhávamos com yoga hoje nós também ensinamos técnicas que pertencem a esse acervo mas o nosso foco profissional é outro nós hoje atuamos no outro segmento profissional que é método de rose e não yoga são coisas diferentes se você não sabe depois dá uma olhadinha nos vídeos que explicam e também nos livros que explicam hoje vários livros já estão explicando isso entre eles o principal é um livrinho de bolso um pocket intitulado método de rose ele está traduzido ele está publicado em português em espanhol em francês em inglês e está traduzido para o italiano não sei se já está publicado então as informações constam todas lá constam também do livro ser forte quando é preciso ser forte também há um capítulo dedicado a explicação do que é o método e também do porquê nós fizemos esse upgrade mas a questão principal é que quando nós trabalhamos com um outro uma outra profissão nós nos livramos de estereótipos que cercavam a nossa profissão anterior o segmento profissional no qual nós atuávamos antes que era o yoga ora quando as pessoas entravam para a nossa escola pelo canal yoga aconteciam uns fenômenos psiquiátricos muito engraçados por exemplo o yoga vem da índia é oriente e impõe uma disciplina oriental no entanto quem entrava para o yoga pelo canal yoga achava que não podia ter disciplina alguma ué não é yoga não pode ter disciplina não pode ter normas não pode ter testes não pode ter que ler livro não pode ter que pedir autorização ao seu instrutor para uma determinada coisa ou ao seu diretor de escola era uma um astral meio hippie que ficou impregnado desde que na década de 60 finalzinho da década de 60 e principalmente na de 70 a ripaiada adotou o yoga como uma bandeira e realmente foi assim para a opinião pública yoga é coisa de hippie e hippie não tem disciplina não pode tê-la é até meio contraditório em relação às propostas daquela filosofia o fato de as pessoas entrarem para o yoga pelo canal yoga e não quererem fazer um trabalho sério não quererem ter horário não quererem encarar como profissão e como não como segunda profissão não como hobby mas como a sua profissão a sua carreira aquela que você escreve ali no cadastro do banco quando você vai abrir uma conta ou quando vai comprar um imóvel e precisa colocar o nome da profissão de fato com a palavra yoga você não conseguiria uma uma boa imagem ao abrir uma conta bancária porque todo mundo ficou com aquela ideia de que o yoga é meio brincadeira é meio passatempo e os pais dos nossos alunos também ficavam com essa sensação quando o seu filho dizia eu quero seguir essa carreira mas meu filho você precisa trabalhar como se o pessoal do yoga não trabalhasse e muito e muito mais do que os das outras profissões mas aquela imagem ficou então num dado momento nós fizemos esse upgrade nós não retiramos nada ou seja tudo o que nós tínhamos e tudo o que fazíamos continuou sendo feito e continuou pertencendo aqui ao nosso acervo cultural de técnicas e depois nós agregamos uma quantidade um patrimônio enorme de conceitos comportamentais ou seja o nosso instrutor hoje ele já não se chama instrutor ele se chama empreendedor do método de Rose de qualidade de vida e alta performance ele é um comportamentalista ele é se for mais antigo na profissão ele se posiciona como um consultor de qualidade de vida e alta performance então isto aumentou muito o nosso campo de ação e o púdia de ação efetiva o púdia efetivo é justamente o momento em que você tira a bundinha da cadeira e vai fazer alguma coisa porque quando o foco era só yoga as pessoas não queriam fazer nada elas quando escolhiam entrar para esta profissão elas já estavam dizendo sabe de uma coisa eu não quero trabalhar então eu vou ser instrutor de yoga mas não é assim como já disse o instrutor de yoga trabalha muito mais do que as outras profissões em geral pelo menos na nossa corrente é assim e hoje como não trabalhamos mais com yoga nós trabalhamos com uma coisa que é extremamente mais abarcante mais abrangente hoje as pessoas estão entendendo realmente é trabalho tem que trabalhar tem que agilizar tem que agitar mais do que isso eu deixo para explicar depois num curso que seja especificamente sobre púdia um microfone aqui para a Bia rápido aí gente vou botar vocês para servir o exército é uma moleza você nem imagina o pânico que eu sinto tempo de televisão é um tempo isto não deixa de ser televisão o cara está lá em casa assistindo e o tempo que transcorre aqui é diferente daquele que se passa na cabeça do espectador lá quando ele está sentado olhando a tela não está acontecendo nada ele não está vendo que o microfone está passando de mão em mão em ritmo de tartaruga e que aí chega alguém estende a mão e o outro não está vendo então quando for para passar o microfone gente é assim todo mundo em posição de sentido passar o microfone primeiro é só um recado que o Charles mandou ele disse que essa aula foi num festival que o Jóris organizou foi numa aula de púdia ah foi aula de púdia mesmo que bom ótimo obrigado Charlão Charles está nos assistindo lá de Portugal Barcelona 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 foi isso que eu falei Barcelona muito bem Charles e aí eu tenho uma pergunta se a gente pode fazer uma analogia entre essa mentalização do púdia efetivo e a mentalização que a gente faz durante o Yoga Nidra sim a analogia existe a diferença é sutil antigamente a maior parte dos instrutores antigamente que eu digo antigamente mesmo bota 40 anos nisso os instrutores não percebiam a diferença entre mentalização e púdia então por exemplo se uma instrutora engravidava ela na hora do púdia ela fazia púdia para o filhinho que estava no seu ventre e aí eu explicava querida púdia é outra coisa isto que você fez se chama mentalização mentalização pode se fazer para o seu filho pode se fazer para qualquer pessoa e até para o meu cachorrinho eu posso fazer mentalização eu posso fazer mentalização para uma planta para uma flor nós fazemos aquele exercício da mentalização para as sementinhas que dá um resultado chocante vale a pena até fazermos novamente em que aquelas sementinhas que nós mentalizamos elas crescem mais as outras crescem menos efeito placebo impossível impossível porque está ali na nossa frente as duas plantas na nossa frente agora o púdia ele é sempre feito em sentido ascendente isso quer dizer o que que o filho faz ao pai que o cidadão faz a nação que o discípulo faz ao mestre nunca no sentido oposto então o mestre não faz púdia ao discípulo o pai não faz púdia ao filho o sentido da coisa é que o púdia ele contém mentalização mas ele não é mentalização o púdia a palavra púdia tem uma porção de traduções e uma dessas traduções é oferenda oferenda de energia no nosso caso que é uma filosofia é oferenda de energia mas na índia há também mosteiros que fazem oferendas físicas oferendas de flores oferendas de frutas e todo tipo de oferendas no nosso caso é só mental ora você não faz imagina o pai fazer uma oferenda ao filho não existe mas no oriente um filho fazer uma oferenda ao pai existe aqui no ocidente até bem pouco tempo atrás aliás ainda existe hoje em muitas cidades daqui do Brasil o costume do filho pedir a bênção ao pai e às vezes caminhar a pé em cidades pequenas cidades do interior cidades existe muito no nordeste do Brasil o cara caminhar vai a pé à noite até a casa do pai que fica distante ali na aldeia chega lá só para pedir a bênção dá um beijo na mão do pai volta para casa tudo aquilo que ele caminhou existe isso hoje ainda mas antes antigamente era era institucional todo mundo todas as famílias tinham isso bença pai beijinho na mão isso não deixava de ser uma forma ocidental e simplificada do púdia oriental o púdia é o ato do agradecimento e através do qual você cria um link você cria ali um vínculo e reforça esse vínculo cada vez que repete o ato outra tradução da palavra púdia pode ser em honra a em louvor de em agradecimento a tem uma porção de traduções possíveis e ele é um agradecimento o púdia é um agradecimento então você agradece ao pai por ter lhe dado a vida você não agradece ao filho por ter nascido é o contrário na índia existe o púdia por exemplo do monge ao monge que é superior a ele porque esse outro está ali passando instruções então ele faz ele pode fazer um púdia àquele outro que é seu instrutor ou instrutor ou mestre enfim a designação que for utilizada naquele naquela determinada instituição dentro dessa prática que é o muito obrigado por você estar me proporcionando conhecimento você faz uma mentalização não sei se percebeu a diferença a mentalização é uma parte do púdia púdia é uma coisa mentalização sozinha é outra coisa então quando nós fazemos por exemplo um yoga nidra quando nós fazemos no final de uma meditação aproveitamos que já estamos concentrados fazemos uma mentalização ou no satyakra cujo objetivo é mesmo criar ou reforçar os os moldes mentais os os arquétipos ali nós mentalizamos mas ao mentalizar num satyakra ao mentalizar no final de uma meditação ao final ao mentalizar num yoga nidra nós não estamos fazendo púdia nós estamos fazendo só mentalização ou seja projetando as imagens mentais que nós queremos ver realizadas na nossa vida no nosso trabalho na nossa profissão no nosso esporte na nossa família nas nossas finanças mentaliza qualquer coisa é tudo válido há de ser tudo da lei vamos ver se há alguma outra algum outro assunto ruivo rápido 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 gostei de ver tá aí parabéns então mestre eu tinha uma uma sugestão você deu há um bom tempo atrás uma aula interessante sobre a diferença entre fazer yoga e ser um yogin e se você achar interessante eu gostava de saber se você gostaria de falar sobre a diferença entre ser um yogin fazer yoga você praticante do método olha que isso aí é mesmo interessante isso é uma sutileza antes que você concluísse eu já ia já estava me preparando para dizer gente nós estamos falando muito de yoga e isso não vai dar certo porque se nós estamos trabalhando com outra coisa mas só falamos daquela antiga nós nunca vamos sair daqueles paradigmas mas você logo mostrou o objetivo da pergunta de fato o que que distingue o praticante de yoga do praticante do método mesmo que seja do swastya yoga qual é a diferença de um praticante desta nossa modalidade desta nossa tradição pré clássica para o praticante do método a diferença é colossal é abissal porque o praticante de yoga ele só pratica as técnicas basicamente é o que ele faz embora eu não concorde devia ser mais a minha visão do yoga é filosofia portanto deveria abarcar tudo na vida da pessoa mas na prática não é assim na prática aquela pessoa que chega com eu vou dizer até não com mas sob o paradigma sob o peso a bigorna desse paradigma desse estereótipo de yoga ele não assimila que o yoga deva ser mais abarcante ele vem duas vezes por semana ele não vem todos os dias ele entra faz a prática levanta e vai embora como se isto fosse uma academia isto não é uma academia isto é uma escola mas ele não consegue paradigma é uma coisa impressionante porque é uma cria uma paralisia o cérebro não consegue funcionar fora do paradigma então ele está pagando uma mensalidade na escola mas se recusa a receber os serviços pelos quais ele está pagando isso é chocante a escola oferece uma quantidade enorme de atividades culturais as quais ele pode comparecer todos os dias de segunda a sábado em algumas escolas de segunda a segunda até domingo tem até de madrugada tem e poderia estar na escola várias horas por dia ou até ir mais de uma vez por dia porque essas atividades culturais em sua grande maioria já estão estas atividades já estão embutidas já estão incluídas na mensalidade então ele pode vir fazer uma atividade cultural ir para casa ou para o trabalho para o escritório e voltar depois e fazer outra atividade cultural ou pode ficar e ir fazendo várias atividades culturais que a escola ofereça mas ele não usufrui porque ele encasquetou no bestunto que sabe o que é bestunto? bestunto é o nome que se dá a cabeça das bestas a cabeça dos animais então eu brinco chamando de bestunto porque você tem direito a mais coisas e não leva isso é pior que roubar e não poder carregar e aí ele não vai esse é o praticante de yoga ele só faz a técnica como se fosse academia entra duas vezes por semana uma horinha entra faz a técnica veste a roupa e vai embora e o praticante do método isto pode acontecer na mesma escola uma escola que seja certificada para ensinar o método está tentando ensiná-lo se a pessoa veio já pelo método ela usufrui de tudo se ela veio pelo canal yoga ela não usufrui e o que é então o praticante do método é aquele que muda a sua vida radicalmente o método como ensina uma reeducação comportamental isto abarca isto atinge isto influencia tudo na vida do praticante tudo da vida real do praticante ou seja do seu trabalho da sua profissão do seu esporte da sua família seus amigos sua alimentação tudo abarca tudo nós vamos dar uma reeducação a essa pessoa uma reeducação visando o que? qualidade de vida e alta performance se ele é desportista aliás tem saído no nosso facebook nos facebook da nossa familhona deve ter por aí bem hoje já mais de 500 facebook mais de 500 perfis de várias escolas de instrutores e tudo mais do Brasil do exterior estão aparecendo vários campeões alunos nossos um dos objetivos é esse dar alta performance esportiva mas também alta performance profissional não importa a profissão com as técnicas e com os conceitos a ideia é que você decole rápido é que você estoure a boca do balão e é muito fácil compreender isso se uma pessoa trabalhando precisa de um determinado potencial uma determinada uma determinada quantidade de energia de disposição de saúde de vitalidade e essa pessoa usa as técnicas os respiratórios e outras técnicas que oxigenam o sangue os asanas que levam ao cérebro uma quantidade maior uma irrigação maior aumentando até o calibre das artérias arteríolas e eu posso confirmar isso porque isso ocorreu comigo sem querer eu fiz um exame médico que detectou que as minhas as minhas os meus capilares eram de uma de um calibre absurdo e na ocasião que eu fiz esse exame o médico me perguntou se eu tomava alguma medicação forte eu estava com 30 anos de idade e eu disse não, não tomo nada mas você não toma drogas eu disse não mas você não tomou alguma coisa antes de vir para o exame eu disse não, não tomei nada eu disse mas olha é uma anomalia você tem os capilares muito muito largos muito com calibre muito largo então você é muito pouco propenso provavelmente nunca terá um derrame nunca terá um problema um AVC provavelmente e eu expliquei a ele bom, é que eu faço determinadas técnicas aí aquela coisa tive que falar a palavra mágica mas de fato um dos estereótipos da palavra mágica é que a gente fica de cabeça para baixo e de fato ficava então até dormia com as pernas até hoje eu durmo com as pernas mais elevadas então isso sem dúvida eu imagino que são oito horas de sono com a cabeça abaixo dos pés tem que aumentar aos poucos ao longo dos anos tem que aumentar o calibre dos seus capilares tudo isso junto mais os exercícios de concentração muitas vezes um profissional deixa de conseguir um resultado porque faltou concentração o cara esqueceu não tem o dado do qual ele precisa na hora em que precisa mas os exercícios que ampliam a intuição tá não é mais memória não é mais concentração eu simplesmente não tenho esse dado eu não sei isso tá use a intuição pronto tá aqui a informação de que eu precisava então tudo isso pode catapultar um profissional na sua carreira como inclusive nos testemunhou o investidor da nossa unidade aqui do Ibirapuera a unidade do Daniel Borges o investidor é um ex-aluno nosso empresário e certa vez ele nos testemunhou fez um depoimento de que ele passava à frente da da concorrência porque enquanto a concorrência ia usando ia usar recursos lógicos tradicionais quadradinhos fazer pesquisa de opinião pública pesquisa de mercado análise dos dados transferir aquilo para o departamento competente ver viabilidade econômica mais isso mais aquilo ele simplesmente agarrava a informação e mandava realizar então enquanto a concorrência ainda estava gastando tempo e dinheiro para fazer uma pesquisa ele já tinha lançado no mercado o produto que ele queria e passava à frente de todo mundo outro lá em Portugal nosso querido Felipe que um dia estava pagando a conta para um grupo de instrutores ele levava os instrutores para almoçar pagava para todo mundo levava para visitar uma instituição e pagava a entrada para todo mundo e eu pedi que ele não fizesse isso porque nós nos sentimos constrangidos que se fosse uma pessoa era uma gentileza mas um grupo não era possível era muita era gentileza demais isso pesaria para ele e ele disse não eu não estou pagando nada eu estou só devolvendo eu estou retribuindo o que o método me proporcionou porque eu havia feito tudo que era curso empresarial e não meu negócio não decolava aí eu fui fazer a prática com vocês acho que inclusive com o Luiz Lopes e de repente comecei a ganhar dinheiro ganhar dinheiro ganhar dinheiro tudo dava certo tudo crescia e eu só estou portanto retribuindo isso foi citado esses dois casos dois entre 200 ou mais esses agora que eu citei foi apenas para fundamentar o fato de que o que nós propomos influencia a alta performance profissional é o nosso objetivo profissional esportivo e em todas as áreas em todas as áreas lá na frente lá na frente isto vai se refletir no autoconhecimento mas efeito imediato é alta performance em qualquer coisa que você põe a mão você vira um Midas o rei Midas você tudo que toca vira ouro ou no sentido literal do termo que vira dinheiro vira lucro vira prosperidade ou no sentido figurado em que você toca uma pessoa através de um relacionamento de amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento profissional de cliente e de prestador de serviço você simplesmente muda a vida dessa pessoa você transmuta essa pessoa e transforma essa pessoa em ouro puro um amigo meu estava brincando dizendo que até o cachorrinho da Vivi passou por esse processo de transmutação porque ele era cachorrinho de rua nós adotamos eu peguei no aeroporto perguntei quem queria a Vivi se apaixonou por ele adotou Wilson recebeu o nome em homenagem ao Tom Hanks numa fusão entre o filme Terminal e o filme era Terminal não era o do aeroporto? entre o filme Terminal e o filme Náufrago o Náufrago no Náufrago tinha lá o personagem aquela bola que se chamava Wilson então por causa disso ele passou a se chamar Wilson e o Wilson passou a viver passou a ter uma familhinha passou a ter educação passou a ter cuidados médicos passou a ter uma alimentação vegetariana e outro dia e alguém pensou alguém considerou se ele ainda estivesse na rua estaria vivo hoje depois desses anos não já teria morrido ou atropelado assassinado ou algum outro cão teria matado enfim teria de doenças teria morrido mas mudou o karma e cão precisa de carinho tanto ou mais do que o ser humano o cão precisa de carinho precisa da matilha e ele ganhou esse carinho de todos nós é um personagem todo mundo aqui conhece o Wilson gosta dele ora não parou por aí o Wilson que era cãozinho de rua em São Paulo em Guarulhos agora ele é New Yorker a Vivi levou-o para Manhattan veja como de repente só de botar a mão a gente transforma o karma o karma até dos cães e dos seres humanos porque o nosso karma nós todos temos o nosso karma melhorado a nossa vida melhorada o nosso destino melhorado nossa saúde nossa saúde nossa prosperidade nossos amigos nossa felicidade porque um dia um instrutor o seu instrutor hoje seu monitor quando você se torna instrutor o seu instrutor se torna seu monitor um dia um dia ele tocou em você deu-lhe uma aula uma instrução uma dica um aconselhamento e transformou a sua vida nossas vidas se transformaram graças a isso ah pronto eu estou indo longe demais vou deixar que vocês façam mais perguntas aqui na frente quickly muito bem gostei de ver não se perdeu tempo eu tenho uma curiosidade que hoje uma aluna perguntou eu falei ah vou perguntar na lado do mestre é nas primeiras edições do livro preto yoga aquela palavra séria tem uma fórmula que é x igual a 108 a oito avos e aí eu sei lá queria saber isso tem algum significado x igual a 108 a oitava a oito avos tem isso naquele livro? tem na capa x igual a 108 era isso? alguém tem um livro o livro antigo? o novo já não é mais assim? não olha está chegando a Aninha nossa salvadora no google no google você está muito pequenininho aqui ah pensei que fosse uma coisa mais séria mas é sério é sério é sério mas isto é é a visão artística de um capista de livro então ele fez o desenho de um yogin sentado e aí colocou como se fosse um gráfico industrial e puxou linhas e tal e colocou ângulos mas isto tudo é arte é arte é coisa de artista olha onde é que a pessoa foi pinçar né miuçar ali olha normalmente obrigado normalmente quando a pessoa ligada ao yoga faz estas perguntas assim intrincadinhas chadinhas chatinhas eu a resposta que eu costumo dar é ah não esquenta a cabeça só isso porque não precisa né não é com relação a isso eu estou dizendo com relação a muitas outras coisas né por exemplo e se o pranayama fizer assim e o mantra daquele jeito será que as potestades cósmicas não vão ser afetadas por isso equivale ao ser humano dizer que temos que salvar o planeta vocês já viram já ouviram essa frase o tempo todo né que está em modinha salvar o planeta coisa mais arrogante do ser humano planeta não vai ser salvo por nós porque nós não temos força nem poder para salvar o planeta e outro planeta não está em risco quem está em risco somos nós o ser humano é que está destruindo o seu meio ambiente nós vamos entrar em extinção se continuarmos assim e o planeta vai agradecer o planeta não precisa de nós para nada ao contrário então as vezes no yoga nós temos essa essa preocupação com detalhe porque no caso do meio ambiente seria a quantidade de CO2 que nós estamos lançando o aquecimento global cara basta a erupção de um vulcão e isso produz muito mais aquecimento global do que todos os veículos que estão sobre a terra vocês não viram que um pobre de um pequeno humilde vulcão na Islândia fez com que todos os aviões de todos os aeroportos de todos os países da Europa parassem isso sim é um evento a quantidade de cinzas de poluição atmosférica que um vulcão lança é uma coisa colossal nós achamos que nós estamos fazendo muita poluição mas na verdade não estamos nós estamos criando poluição em torno de nós só por exemplo a via Dutra ela é um túnel de poluição enquanto você está indo de carro daqui para o Rio de Janeiro ou do Rio para São Paulo você está dentro de um túnel de poluição de uma quantidade de de monóxido e dióxido de carbono lançado pelos caminhões ônibus automóveis mas aquilo é sim um tubo um canudo saindo dali já é muitíssimo menor e se você vai para o campo já é quase nada então o que acontece é que o nosso ambiente está carregado de poluição porque nós criamos por exemplo dentro da cidade está cheio de poluição sai um pouquinho dali e não estará mais a outra questão é será que essa poluição é tão nefasta quanto dizem eu vivia à beira do mar passei a minha vida a juventude toda na praia de Ipanema e do Leblon e eu nunca tive uma saúde tão boa como quando desde quando vim para São Paulo todo mundo regra São Paulo é poluído é poluído é talvez seja não vou dizer que não seja não vou dizer que não é mas não me fez mal algum melhorou muito a minha qualidade de vida uma das coisas que eu cito como qualidade de vida é o seguinte você nos filmes quando são os filmes são passados em grandes cidades uma das um dos sons colocados por trás para mostrar que está numa grande cidade são as sirenes de polícia de ambulância de bombeiros e aqui em São Paulo nós temos isso o tempo todo neste nós estamos no olho do furacão em São Paulo para quem não sabe nós estamos aqui entre a paulista a augusta e a rebolsa nós estamos mesmo no olho do furacão como o centrão se expandiu estou aqui hoje embora seja o bairro jardins jardim paulista e jardins é um conjunto de bairros mais ou menos do mesmo padrão mas é considerado hoje centro centro expandido estou aqui já é o centro expandido que daqui a pouquinho já chega é na Faria Lima hoje a Faria Lima é um centro eu passei pela Faria Lima ontem fiquei fascinado com a arquitetura os prédios que tem lá são de dar inveja aos de Manhattan e esse centro expandido chegou até nós e a qualidade que eu sinto aqui é impressionante porque eu escuto o tempo todo sirenes as pessoas dizem sirene sirene dá estresse dá medo não sirene é segurança isso está me mostrando o que esta zona aqui é muito fácil bombeiro chegar aqui se isto pegar fogo cinco minutos o corpo de bombeiro está a cinco minutos de nós polícia o tempo todo carro de polícia em volta e hospitais tem um monte de hospitais aqui pertinho inclusive o HC o hospital das clínicas um dos mais importantes hospitais do mundo está tudo em volta isto é qualidade de vida se eu tivesse um um acidente qualquer quebrasse uma perna se eu tivesse um um ataque cardíaco qualquer coisa num lugar muito saudável eu morria mas se eu tiver isso aqui eu sobrevivo isto é qualidade de vida bom dispersei né mas as vezes é bom as vezes é bom para que nós não fiquemos restritos a uma coisa só a questão é não dar muita importância ao detalhe é detalhe é detalhe é muito comum que instrutores e alunos me consultem sobre um determinado asana um budyangasana um dhanurasana se deve ser feito com o dedinho lindinho assim ou assim não importa não importa o que significa aquilo ali na capa do livro ah não importa esquenta a cabeça mas isso me lembrou uma coisa interessante nós ainda temos uns minutinhos eu vou poder fazer rapidamente esse essa essa expressão matemática eu já nem me lembro dela mas é uma coisa assim o primeiro elemento aqui é A A né A aí vem um dois três quatro cinco um um dois três quatro cinco dois um dois três quatro cinco três três dois três quatro cinco quatro um dois três quatro cinco seis um dois quatro cinco sete um dois três quatro cinco oito igual ah faltou cinco faz de conta que tem um cinco aqui então e aqui eu pedia para você colocar o resultado não era isso era uma expressão matemática o E onde é que está o E aqui é isso mesmo e aí eu brincava com isso e pedia para você fazer me dar o resultado dessa expressão matemática e como as pessoas estudaram matemática na escola então elas ficavam multiplicando e tal fazendo contas e não dá resultado nenhum aqui fica todo mundo em pânico que resultado é esse e o resultado é Ashtanga Sadhana e tal esse S não pode ser maiúsculo ou seja o resultado é prática em oito partes oito Mudra Pudya Mantra Pranayama Kriya Asana Yoganidra Samyama oito partes e estes numerozinhos aqui são os elementos que a pessoa utiliza nome sânscrito tradução literal definição Número do Anga Número do Anga nome sânscrito tradução literal definição e descrição do primeiro Anga Mudra número de ordem que é o segundo nome sânscrito Pudya tradução literal de preferência literal de preferência literal nem sempre pode ser mas de preferência literal oferenda definição da oferenda de que? de frutas, flores, dinheiro? não oferenda de energia e a descrição da técnica do segundo Anga e assim todos eles e aqui o que que não tem? não se usa no sétimo Anga não se usa a tradução literal porque é antididática então não se usa só isso quando você falou no 108 elevado alguma potência eu já pensei nisso aqui e o A é a abertura da aula o E é o encerramento da aula então este é uma expressão numérica não é uma expressão matemática é uma expressão numérica para nos servir como como elemento mnemônico para que nós nos lembremos de cada um cada uma das partes daquela aula que explica isso porque depois isso aqui se desdobra e nós temos uma aula que vai explicar que você tem um tempo determinado para dar essas informações ao aluno você tem que dizer o número de ordem da técnica quando você vai dar uma aula dar aula não é chegar e vomitar uma porção de bobagens aquilo ali tem uma estrutura extremamente definida extremamente técnica e que o instrutor tem que saber tem que estudar e presta exame na federação não uma vez mas todos os anos para continuar trabalhando com a nossa modalidade é a única profissão em que você precisa prestar exame todo ano até o fim da vida número de ordem primeiro anga segundo anga terceiro anga e assim por diante nome sânscrito é exigido que ele saiba o nome verdadeiro da técnica isto já me salvou muitas vezes me salvou quando alunos estrangeiros que já conheciam o assunto vieram fazer aula no Brasil e mesmo você não falando russo mesmo você não falando alemão você consegue dar uma aula se o aluno já é praticante lá e você conhece o nome sânscrito o aluno também conhece você vai usando os termos técnicos e ele sabe de uma forma bastante razoável a que você está se referindo ou também quando eu fui dar aulas fora do Brasil e fui dar aulas na Índia para alunos que não falavam nem inglês a língua local era urdo era canada era hindi era bengali e eu não falava aquelas línguas mas o sânscrito que é língua morta ninguém fala mas dentro do métier todos conhecem então o nome sânscrito tem utilidade prática e além do mais confere credibilidade quer dizer essa pessoa não é um curioso que está falando aí da postura do aviãozinho da postura do cachorrinho essas bobagens ocidentais de consumo não ele realmente conhece esse cara estuda e o nosso sânscrito tem sido sempre elogiado por indianos uma das vezes que me deixou muito feliz foi quando a ordem do mérito das índias orientais foi fundada lá em Portugal e do meu lado havia um representante da embaixada da índia ele ganhou do Luiz Lopes o livro o tratado folheando o tratado ele disse mas o sânscrito é impecável e eu disse claro tradução do nome sânscrito tradução sempre que possível literal às vezes não é possível porque a tradução literal acaba não sendo tão clara mas por exemplo mudra gesto é a tradução literal mantra vocalização é a tradução literal sempre que possível depois vem a definição disso definição dessa tradução gesto está é indefinido defina que gesto gesto reflexológico feito com as mãos pronto está definido oferenda oferenda é indefinido defina isso oferenda de energia oferenda de energia está definido que tipo de oferenda é e depois disso é preciso você ainda fazer a descrição o método põe estes trilhos e aqui é você a descrição é a sua cultura pessoal é a sua verbalização o seu vocabulário a sua fluidez o seu carisma a sua quantidade de conhecimentos isso tudo você aplica na descrição e nessa aula eu não estou dando a aula estou fazendo assim uma pinceladinha ultra resumida nessa aula a pergunta é em quanto tempo você quanto tempo você gasta para dar estas quatro informações as quatro não esta quanto tempo você gasta para dar estas quatro informações nas oito partes de uma aula na aula inteira numa aula de uma hora como vocês são instrutores aqui ninguém vai dar a resposta errada mas quando nós perguntamos isso numa turma de alunos e eles dizem quatro informações oito partes aula de uma hora dez minutos doze minutos quinze minutos oito minutos e aí nós fazemos as contas não na verdade tudo isto não dá um minuto então numa aula de uma hora o trilho digamos imposto pelo sistema pelo método gasta um minuto quer dizer o que o sistema exige de disciplina do instrutor é um minuto em uma hora de aula e os outros cinquenta e nove minutos são gastos com este número maior aqui ó por isso ele é maior que é a descrição ou seja em uma aula de uma hora o instrutor tem um minuto de disciplina que são os trilhos e cinquenta e nove minutos de liberdade e criatividade de acordo com a sua cultura e aí quando a pessoa diz não mas será aí nós fazemos as contas eu peço que liguem os seus cronômetros e faço a locução destas partes aqui a do mudra que é a mais longa leva sete segundos e as outras levam menos então vamos ver uma que leva menos qualquer uma destas aqui segundo anga puja oferenda de energia quantos segundos levou isto quatro segundos é a média ele ligou mesmo o cronômetro mostra ali para a câmera o mudra é o que leva mais tempo porque tem uma definição um pouco maior sete segundos ora quatro segundos vezes sete dá vinte e oito segundos mais sete não chega a um minuto se falar muito devagarinho você talvez consiga chegar a um minuto inteiro e isto são os carris são os trilhos sobre os trilhos você coloca o trem você coloca o comboio que é o seu acervo que é o seu patrimônio cultural por isso é que a nossa linha tão bonita pela liberdade que oferece mas ao mesmo tempo pelos trilhos que concede e depois disso o resto é história porque isto cresceu muito graças a estrutura que é muito organizada que é muito certinha que é muito tradicional que é muito ortodoxa muito bem vamos nos despedir dos que estão em casa e aqui vamos continuar depois de você ir dormir Swast job aplausos aplausos